A gente te conta que a Polícia Federal realizou hoje de manhã, ou seja, agora de manhã, uma operação contra os atos antidemocráticos no Ceará. 32 mandados de busca e apreensão são cumpridos em três estados do país. Mas é sem, Matheus Meirelles. Conte-nos tudo, por favor, sobre essa operação. Bom dia. Bom dia, Elisa, a todos que nos acompanham no live. Foram mandados expedidos no Ceará, no Maranhão e também no Rio Grande do Sul. 140 policiais cumprem esses 32 mandados de prisão contra um grupo que teria fechado rodovias no Ceará logo após o segundo turno das eleições. Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, esse grupo fechou a rodovia BR-116 na região de Fortaleza, pedindo a intervenção militar. O grupo também chegou a fechar a Avenida Alberto Nepomuceno, no centro de Fortaleza. A investigação da Polícia Federal ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Os alvos são líderes, financiadores e organizadores do apoio logístico desses atos que atacaram a democracia. Os mandados são cumpridos, como eu disse, no Ceará, no Maranhão e em cidades também do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, os investigados podem ser enquadrados nos crimes de associação criminosa e também incitação das Forças Armadas contra instituições. O que pode levar apenas que chegam a três anos de prisão. A Polícia Federal continua na rua buscando, cumprindo esses mandados de busca e apreensão contra esse grupo específico que fechou rodovias no Ceará. Eu volto com você.